O Endur é uma competição contra o relógio, mas não basta concluir a prova em menor tempo, é preciso que o animal chegue em bom estado. Após cada etapa do percurso, a comissão veterinária avalia se o cavalo tem condições de continuar na competição. O Endurista tem no máximo 30 minutos depois de cada chegada para apresentar o animal. Os batimentos cardíacos precisam ser de no máximo 64 por minuto. O cavalo não pode claudicar. É realizado também um exame clínico que observa, entre outros aspectos, frequência respiratória, grau de desidratação, temperatura corporal e sensibilidade muscular. Em caso de empate, vence o cavalo que tiver melhores condições físicas no exame final.